Boa tarde pessoal, vou mostrar aqui um negócio pra vocês Pé de manga como tá de fartura Aqui é assim ó, todos os pés de manga estão assim, carregados Quem faz a festa são as araras, os papagaios, os louros Ó, ó o chão como é que tá O chão fica desse jeito aqui ó, de manga E aqui você pode pegar a hora que você quiser Hum, docinha, uma delícia Hum Fazendo esse pequeno vídeo aqui pra vocês verem A fartura que é aqui em Mato Grosso do Sul Pessoal, aqui manga se perde Manga e outras frutas Porque tem bastante Aí como vocês podem ver ó, pé todo carregado E aqui é assim, você pode pegar a manga a hora que você quiser É tanta manga que você abusa Deixa eu mostrar aqui o pé pra vocês Olha como é que tá lá em cima, a manga é tudo amarela Tudo madura Que coisa linda Ó Isso aqui é tudo manga madura Então é isso aí pessoal, pequeno vídeo mostrando aqui Como é que tá o pé de manga Vocês curtam aí, se gostaram Tchau Tchau